No 70 que serão 10 Tá meu despertar Meu bater de asas Meu voo louco As cores que trago A estrata que tomo Meu caminhar descalço Nas pedras Meu caminhar descalço Nas pedras Nos 70 que serão 10 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 Minha eternidade e consciência Minha eternidade e consciência Meu cabelo solto O meu riso à toa O meu corpo envolto Em raios de sol As cores que trago A estrada que tomo Meu caminhar descalço Nas pedras Meu caminhar descalço Nas pedras Nos 70 que serão 10 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 Obrigado.